A Volkswagen revelou oficialmente no velho continente o novo Taygo, SUV Coupé que nasceu no Brasil com o nome de Nivus e agora desembarca também na Europa, com algumas diferenças não só no design, mas também pelos equipamentos e variedade de motores. Mas antes de passar todas as informações, convido você a deixar seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho, e se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Primeiro, SUV Coupé a integrar a oferta europeia da Volkswagen, o Taygo prepara-se para iniciar comercialização na Europa, com uma alternativa mais elegante perante o T-Cross. Esteticamente, o Volkswagen Taygo oferece o estilo mais moderno e esportivo. Na frente, o conjunto de faróis com a tecnologia IQ Light são enriquecidos por uma assinatura luminosa de LED com uma barra transversal que ilumina a grade preta brilhante. Abaixo está o para-choque, que por sua vez é mais ousado do que o do Nivus, especialmente na versão R-Line. Na lateral, ele é caracterizado por uma linha de teto inspirada em um cupê que se expande por meio de um spoiler de teto. Enquanto na traseira, as lanternas de LED receberam um novo desenho interno, uma faixa iluminada que cruza a régua em preto brilhante até tocar no emblema da Volkswagen, e um para-choque exclusivo com duas falsas saídas de escape cromadas em formato trapezoidal. Completando as mudanças, estão os novos designs das rodas de liga leve que variam de 16 a 18 polegadas, juntamente com uma paleta de cores de oito tons, a começar por esse tom inédito em verde. Cada uma delas pode ser combinada com um teto preto contrastante. No interior, o Taygo adota as modificações recentemente introduzidas no polo europeu, onde as mudanças são marcadas pelos controles sensíveis ao toque do ar-condicionado automático do Alzone, bancos exclusivos revestidos em veludo, iluminação ambiente decorativa, sistema de som premium bit de 300 watts e seis alto-falantes, entradas USB-C e teto solar elétrico. O painel-instrumento digital cockpit com tela de oito polegadas é de série, mas aumenta para 10,25 polegadas se o cliente optar pelo digital cockpit pro. A central multimídia é a MI B3 vinda do Golf MK8, de 6,5 polegadas ou 9,2 polegadas como opcional, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, com comandos de voz inteligente e internet 4G a bordo. Além disso, o Taygo incorpora o pacote de segurança ativa IQ Drive da Volkswagen, que combina o controle de cruzeiro adaptativo e o alerta de saída de faixa, permitindo uma condução semi-autônoma para acelerar, frear e centralizar o carro dentro de sua faixa a velocidade de até 210 km por hora. Na motorização, haverá três motores que estarão inicialmente disponíveis. O motor 1.0 TSI de 3 cilindros com 95 e 110 cavalos, e como topo de gama, o motor 1.0 TSI de 4 cilindros e 150 cavalos, que lhe permite uma velocidade máxima de 212 km por hora. A transmissão é sempre manual de 5 marchas para um motor 1.0 menos potente, e pode ser automático de 6 marchas, ou DSG de 7 velocidades e dupla embreagem, nos demais propulsores, respectivamente. O novo Volkswagen Tidal será fabricado para o mercado europeu em Pamplona, na Espanha, e será lançado no final de 2021 com preços que devem partir de 20 mil euros. Mas quero ouvir a sua opinião sobre o novo Volkswagen Taigo, o Nivus europeu. Você acha que essas mudanças serão implementadas aqui no Brasil? Deixe aqui nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.